Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que as condições precárias das gentes das aldeias, traz os montes, as levou a emigrar? Devido a ser muito difícil arranjar trabalho nas aldeias, traz os montes, Houve muitas pessoas que tiveram de ir trabalhar para fora de Portugal. O primeiro local para onde emigraram muitos portugueses foi o Brasil, um país com uma riqueza ao alcance de todos. Seguiu-se a América do Norte, considerada terra das oportunidades. A partir dos anos 50, a França e a Alemanha foram os países para onde se deslocaram mais portugueses. E tu sabias que durante o século XX, mais de 3 milhões de portugueses saíram de Portugal para trabalhar? F E aí